Antes de começar esse vídeo, se você está em seu smartphone, não se esqueça de clicar no sininho para receber as próximas atualizações do canal. E se você está no computador, não se esqueça de clicar nessa bolinha e depois em enviar para mim todas as notificações desse canal. E depois é só salvar e pronto, curta o vídeo. Está no ar mais uma edição do New York Treta, apresentado por Daniel Versosa. Opa gente, Daniel Versosa diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. O youtuber Mauro Morisono, conhecido popularmente como Japa, está passando por mudanças. E com isso, problemas estão aparecendo. Após a notícia de que Japa seria um dos escolhidos para carregar a tocha olímpica, o youtuber estava se preparando para fazer uma viagem à Suíça, quando soube da polêmica envolvendo o seu livro. Nós estamos ao vivo com o repórter Daniel Versosa. Tudo bem, Daniel? Opa, Daniel, tudo sim aqui. Comigo pelo menos está tudo ótimo. Então, nos conte aí mais detalhes sobre essa polêmica aí envolvendo o Java. Esclareça um pouco para nós. Tudo bem, Daniel. É... Vamos lá, então. Então, vamos lá, então. O que aconteceu foi que houve um vazamento de uma página aí do livro que será lançado pelo Japa, chamado O Diário do Japa. Ele já se encontra aí em pré-venda e chegará às livrarias no dia 30 de maio. Em relação à polêmica, a página que foi vazada mostrava o Japa contando como ele perdeu a virgindade com a Maju. No livro, o Japa que conta que, assim como ele, a Maju também era virgem. Essa história não pegou bem e o youtuber recebeu várias críticas por isso, até chegar ao ponto de ter que se pronunciar sobre o acontecimento. Em seu Twitter, Japa fez grandes revelações. Entre elas, Japa contou que não foi ele quem escreveu o livro. Além disso, Japa publicou que nem sequer leu o livro. É, Daniel. O cara lança um livro aí com o nome dele, mas nem escreveu e nem sequer leu o próprio livro. É... Muita confiança na editora. Na tela, como os nossos telespectadores podem ver, estão aparecendo os prints dessas conversas. No qual, Japa apagou muitas delas do Twitter. Agora é esperar o lançamento do livro... Bem, estamos enfrentando alguns problemas técnicos aqui, mas... Apenas para completar aqui, o vídeo, o livro do Japa, será lançado no dia 30 de maio e já está em pré-venda. Queremos saber a sua opinião. O que você achou dessa história toda? Deixa aqui nos comentários. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! Se encerra agora, mais uma edição do New York Treta, apresentada por Tani Elversock. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Legenda Adriana Zanotto